Música Mas eu passei aqui só para falar com vocês referente a nossa paralisação que a gente vai fazer no dia 5 de fevereiro Grava essa data aí, dia 5 de fevereiro, 11 horas da manhã na Torre de TV A gente vai estar esperando todos vocês lá Nós vamos parar Brasília A gente precisa se mobilizar buscando melhores condições de trabalho para a nossa classe Nós motoboys que estamos trabalhando desde o início da pandemia Estamos afim, trabalhando, correndo risco Pegar o Covid, levar para nossas famílias Isso nós já não pegamos ainda Mas nós estamos aqui, estamos unidos com outros grupos de outros estados que estão apoiando a gente via grupos de WhatsApp Via canais de Youtube Tem o Francisco Melo Sigam o Francisco Melo no canal dele O link dele vai ficar abaixo aí Nos comentários também Deixe o seu comentário É importante que você venha conversar com a gente Para que a gente venha entender As motivações de vocês também em participar dessa paralisação Dia 5 de fevereiro vai ser um dia decisivo Para que a gente venha mostrar para os aplicativos Todos eles Que a gente também precisa dos nossos direitos A gente precisa de uma taxa de KM melhor remunerada A gente precisa de uma taxa de deslocamento até o restaurante Que a gente não recebe A gente precisa de uma taxa de adicional noturno Para o pessoal que trabalha aí Período da noite entrando pela madrugada Que corre um risco grande Risco de assalto Risco de queda Moto quebra Não tem suporte Não tem nada Tudo isso Fim das OL A gente precisa que tenha uma igualdade entre os entregadores Só quem ganha dinheiro são os aplicativos E só quem ganha dinheiro são os donos dessas empresas OL Que eles massificam todos os motoboys Colocam para trabalhar para ele Sobre uma carga horária que eles têm estipulada Que eles têm que cumprir São obrigados a cumprir Mas eles não têm nenhum retorno de volta Outra coisa Eu estou precisando que alguém me preste dinheiro Para eu poder fazer minhas coisas Entendeu? O gatilho aí Se você está revoltado com esse lance De você ter que pagar no estabelecimento Para você poder pegar a sua corrida Junte-se a nós Não deixe os aplicativos se sobressair sobre vocês Não deixe Pagar no estabelecimento Não, não tem como Fora isso Taxas das corridas da Uber Também não Muito barato R$7,00 por 13 km R$8,00 por 12,00, 13 km Não dá E aí onde é que fica o seu direito? Onde é que fica a nossa remuneração justa? Não tem Vamos lá Taxa por km Taxa por deslocamento Não pagar no estabelecimento Fim das empresas OL Igualdade para todos os motoboys É isso que a gente está atrás Fique atento Que vai surgir mais coisas aí E acompanhe nossos canais Francisco Mello Oficial E Rodolfo RDS Beleza?